Para encaminhar, Samuel Malafaia. Senhor presidente, com todo o respeito ao PSOL, essa emenda aqui, ela traz muitos transtornos, porque, ao contrário do que nós ouvimos falar, que seria online essas informações, na realidade, a informação semanal, vai ter que botar um batalhão de gente trabalhando, e o item 3, valor total dos recursos financeiros aportados pelo poder público de cada um por meio de subsídio da passagem. Não está disponível toda semana. O item 6, valor total dos recursos financeiros arrecadados através de aluguéis, de espaços e implantação de materiais publicitários na sociedade. Isso também não está online, eu trabalhei na CODET, isso é uma dificuldade, tem gente que cancela o contrato, outros não pagam. Então, mensalmente, se eu ainda fosse, semanalmente, não dá. Se fosse mensal e sem esses itens, ainda podia me aprovar. Então, o DEM vota contra.